Eu estava numa ansiedade para conhecer esse carrão, olha aqui, que que é isso gente? Sério, eu estava muito ansiosa, eu estou de cinto tá gente, é que o cinto não é aqui, o cinto é aqui, mas olha, eu estava numa ansiedade para conhecer esse carro, olha aqui o visual, olha o visual, você vê tudo na frente, gostoso demais, atrás também né meu amor? E atrás também. Olha, está vendo aquelas duas pessoas é ótimo. O cavalo, o cavalo, está vendo aquelas duas pessoas? Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Olha só Melinda. Enquanto isso, dona Melindinha, olha lá, com o seu dia indo na casa da árvore, olha lá que belezinha. Quer dar uma carona para a Melinda? Sim, vamos dar uma carona para vocês dois? Muitas aventuras. Sim, muitas.